3 reportagens no programa de hoje Arnold Schwarzenegger, o Mr. Universo que se tornou o ator mais bem pago do cinema Os truques do filme mais caro de todos os tempos O Exterminador do Futuro 2 Hasta la vista, baby Além de revelar criminosos, a engenharia genética promete fabricar o super-homem Mas ele já existe, pelo menos no cinema É Arnold Schwarzenegger, o Exterminador do Futuro Você vai ver daqui a pouco O Exterminador do Futuro 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 E você está sempre dura Queria entender esse mistério O Dono do Mundo Amanhã, depois do Jornal Nacional Globo e Você Tudo a ver Em menos de 10 anos, ele se tornou o ator mais bem pago do cinema Hoje cobra 25 milhões de dólares por filme O último O Exterminador do Futuro 2 O mais caro já produzido Bateu todos os recordes Rendeu 200 milhões de dólares em apenas dois meses Ator fabricado ou não Homem ou robô Para a indústria do cinema O futuro se chama Arnold Schwarzenegger O Exterminador do Futuro toivo O Exterminador do Futuro O Exterminador do Futuro O Exterminador do Futuro Assim nasce o Exterminador do Futuro. O androide feito de aço com feições humanas. Definitivamente ele não tem o tipo físico de um papa. Com 100 quilos de peso, 1 metro e 80 de altura, esse austríaco naturalizado americano é sinônimo de força bruta. Ficou famoso na raça e no peito. E que peito? A envergadura do tórax de Schwarzenegg mede 1 metro e 40. Ganhou diversas vezes os títulos de Mr. Universo, Mr. Mundo e Mr. Olímpia. Não é à toa que no cinema viveu personagens de nomes truculentos como o Bárbaro, o Predador e o Exterminador. Eu vou voltar. Mas atrás da montanha de músculos, esconde-se um homem que gosta de exercitar o cérebro. Schwarzenegg é formado em economia internacional, coleciona obras de arte, escreve livros sobre culturismo e recentemente virou assessor do presidente Bush para assuntos esportivos. É casado com Maria Schreiber, sobrinha do ex-presidente Kennedy, e tem duas filhas. Catherine, que aparece no colo do papai, e Cristina Aurélia. A mulher cobre o maridão de elogios. Diz que lhe é engraçado, decidido e brilhante. O cinema também registrou a passagem de Schwarzenegg pelo Brasil no carnaval de 1983. O documentário inédito aqui chama-se Festa no Rio e é narrado pelo próprio Schwarzenegg. Nosso herói passeia de buggy pela praia de Ipanema, se encanta com um boné rubro negro, samba na rua com uma menininha e cumpre o ritual de todo turista na cidade maravilhosa. Prova a caipirinha. Admiram o show de mulatas. Fia admira tanto que sobe ao palco e deixa a mão boba passear no corpo das dançarinas. Este é um documentário sem truques. Bem diferente do arsenal de efeitos especiais que é o Exterminador do Futuro Parte 2. O julgamento final, que estreia dia 30. O diretor James Cameron reuniu uma equipe de mil pessoas entre técnicos, engenheiros e artistas no deserto de Mojave, na Califórnia. Com as sequências do filme desenhadas no papel e nenhum detalhe esquecido, Cameron começou a rodar. Durante seis meses filmou dia e noite. Nada era obstáculo para a produção, nem as forças da natureza. O curso de um rio foi mudado para a cena de perseguição. Até uma siderúrgica foi construída em estúdio só para servir de cenário a uma luta entre Schwarzenegg e seu maior inimigo. A temperatura local é fria e os atores precisam ser molhados para que pareçam suados. Nada de cenários de papelão. O diretor Cameron preferiu explodir um prédio de quatro andares de verdade para dar mais realismo a esta sequência. Cameron costuma dizer que quanto mais espetacular o efeito especial, mais realista tem de ser o resultado. Há truques em praticamente todas as sequências. Repare nesta moto que parte voando de encontro ao helicóptero. O dublê que pilota a moto está preso a um cabo de aço quase invisível. Quando a moto começa a cair, o motoqueiro é içado pelo cabo, são e salvo. E não é apenas no aspecto técnico. A maquiagem de Schwarzenegg era trabalhosíssima. Para ter o rosto transformado em máscara assustadora, o ator passava horas sentado. E foram 35 vezes. Um total de seis dias e seis noites passados na sala de maquiagem. Ele brinca, eu sou muito bonito e nenhuma câmera pode com tanta beleza. Então os produtores dos meus filmes exigem que eu fique assim, corrido. É, a maquiagem está perfeita. E Schwarzenegg diz, as minhas filhas não notariam a diferença. Isso nunca aconteceria com o meu filho. Arnold Schwarzenegger é agora um robô que vem do futuro para proteger o menino John. E quando crescer, será o líder da resistência humana contra máquinas destruidoras. O grande inimigo do menino e de Schwarzenegger é o exterminador T-1000. Uma extraordinária máquina de matar. Construído de metal líquido, ele é mutante. Pode tomar a forma de pessoas e de objetos. Nada pode detê-lo. Ele faz de tudo para acabar com a vida do garoto e de seu protetor. Robert Patrick foi o escolhido para ser o arqui-inimigo de Schwarzenegger. O exterminador T-1000. O diretor queria mostrar o contraste entre o tipo físico do ator, quase franzino, e o super-robô que é só músculos. Escolhido o ator, a preocupação passou a ser a execução dos efeitos especiais programados pelo diretor e sua equipe. Cameron contratou a empresa de George Lucas, o diretor da série Guerra nas Estrelas, e considerado um mágico na animação por computador. Mais impressionantes que os efeitos criados em Schwarzenegger, são os que a equipe bolou para o T-1000. Foram criadas réplicas exatas do ator para que a transição para o exterminador T-1000 tivesse o impacto desejado. O diretor quis dar forma líquida ao T-1000. Lucas topou e delirou. Um exemplo. O T-1000 fica com a cara esburacada de balas. Mas graças aos efeitos especiais, recompõe-se e volta a ter a mesma forma de antes. Os incríveis efeitos de animação foram conseguidos através de um supercomputador. Nesta cena, o T-1000 assume a forma de mulher. O seu braço se transforma numa arma mortal. O filme chega às telas com a ambição de ter os efeitos mais espetaculares da história do cinema. Atraído pelo nome do grupo de rock Guns N' Roses, Armas e Rosas, em português, o exterminador do futuro resolve entrar para conferir que armas são essas. E não acredita no que vê e ouve. A plateia frenética dançando com o conjunto. A música You Could Be Mine teve uma divulgação extraordinária e logo entrou na parada americana. Três milhões de discos já foram vendidos. A julgar pelo comentário do exterminador, ele não compraria o disco. Depois do show, diz Schwarzenegger com ar de desdém. Que desperdício de munição. O futuro que o cinema imagina é o triunfo da tecnologia, da máquina. Mas há outro futuro em gestação. Daqui a pouco você vai conhecer pessoas que lutam para que os animais da Amazônia tenham algum futuro. O futuro que o cinema imagina é o triunfo da tecnologia, da máquina. O futuro que o cinema imagina é o triunfo da tecnologia, da máquina.